Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro Doutor Saúde. E hoje vamos falar sobre os riscos da automedicação. Para falar sobre esse assunto convidamos o doutor Rinaldo Ferreira, que é farmacêutico e presidente da Associação dos Farmacêuticos Proprietários de Farmácias no Brasil. Boa tarde, doutor Rinaldo, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vinda ao Viva Bem. Muito obrigado. Doutor, o Brasil é um dos países que mais pratica automedicação? É verdade, o consumo de medicamentos sem prescrição, sem a receita, no Brasil ele é bastante grande e está entre os primeiros do mundo em consumo de medicamentos, em que o paciente não passa por uma avaliação profissional antes. Aqui no nosso caso a gente tem apenas a restrição agora, há pouco tempo, do antibiótico, né? Que só pode ser comercializado com a retenção da receita. Mas todos os demais medicamentos acabam não necessitando desse... Já há algum tempo nós temos aqui no Brasil os medicamentos de tarja preta, né? Que são aqueles medicamentos controlados, normalmente são drogas psicotrópicas, né? Sim. E que precisa sempre, já há bastante tempo, precisou de receita. E existem os medicamentos de tarja vermelha, aqueles que vem escrito venda sobre prescrição médica, né? Que já precisava receita médica já também há algumas décadas. E que dentre eles está os antibióticos, a categoria dos antibióticos, né? E os antibióticos, então, agora em 2010, que ele passou a ser exigido a retenção da receita, né? Então, já era um medicamento de prescrição médica obrigatória, mas que não era cumprida essa lei. Então, a escrituração, quer dizer, agora a farmácia, além de reter a receita, ela tem que escriturar. Então, vai no momento da venda do medicamento, vai a informação para a Anvisa que faz o controle dessa venda. Então, hoje em dia, está se seguindo mais essa lei, né? Perfeito. Mas com a retenção agora, com essa exigência para o antibiótico, não aumentou o consumo do uso do anti-inflamatório? Sim. Diminuiu um pouco o consumo de medicamento, de antibióticos, né? Não tanto como se esperava, mas teve uma redução sim, que agora realmente é difícil, muito difícil, né? E deveria ser impossível comprar sem a receita. Então, isso provocou uma queda no consumo de antibióticos, né? E com isso, as pessoas passaram a comprar outros medicamentos que não exigem prescrição. Então, em vez de usar o medicamento para a infecção, estão usando o medicamento para a inflamação, né? Exato. Então, muitas vezes não está se tratando a causa da doença, está só se mascarando um sintoma. Então, isso é sempre importante, porque daí entra na questão da automedicação, que foi a chamada, né? Exato. Então, os pacientes, quando eles querem se automedicar, eles estão com uma infecção. E como não pode comprar a infecção sem a receita médica, como muitas vezes eles não conseguem essa consulta com o médico, então eles vão direto à farmácia e pedem um medicamento que não exige essa receita médica. Sim. Em muitos casos, isso leva à piora do quadro. O paciente vai ficar mais doente, ele pode até ficar com menos dor no momento, aliviar a dor. Em alguns casos, a pessoa está com febre, deve estar tomando um antipirete, está aliviando a febre, baixando a temperatura, mas não está indo no que está causando a doença. Exato. Então, é importante que sempre tenha um profissional que auxilie a avaliação desse paciente. Normalmente, quem faz esse papel é o médico. Claro. Então, agora a automedicação também, é bom que a gente informe também, ela não é um pecado, não é um crime. A Organização Mundial de Saúde, a Federação Internacional dos Farmacêuticos, reconhece a automedicação como um direito de todo cidadão. Então, as pessoas têm direito a se autocuidar, inclusive usando medicamentos. E, tanto a Organização Mundial de Saúde, como a Federação Internacional dos Farmacêuticos, dizem que o farmacêutico, nesse momento, tem um papel muito importante, que é auxiliar o paciente a fazer uma automedicação responsável. Ou seja, ajudar o paciente a avaliar se ele precisa ir ao médico, para que o médico, então, prescreva um medicamento de receita médica, ou se ele pode ficar sem ir ao médico, porque aquele problema que ele está tendo realmente é um transtorno menor, que não coloca em risco a vida dessa pessoa. Então, o farmacêutico deve ajudar o paciente a decidir, preciso ir ao médico, não preciso ir ao médico. Se não preciso ir ao médico, que medicamento que eu posso tomar? Então, o farmacêutico é esse profissional que vai ajudar o paciente a decidir que medicamento que ele pode estar usando, e de que forma que ele vai usar esse medicamento. Certo. Então, esses medicamentos que nós estamos falando, são os medicamentos isentos de prescrição, reconhecidos como MIPs, ou OTC, a cicla americana. E esses medicamentos correspondem a 40% dos medicamentos comercializados no Brasil. Então, é um número bastante expressivo. Quase a metade dos medicamentos que se consomem no Brasil, são medicamentos que o paciente pode chegar na farmácia, sem receita, e sair da farmácia com o medicamento na mão. Perfeito. Então, é importante que a sociedade saiba que quando ele vai à farmácia, esses medicamentos, mesmo esses medicamentos que não exigem prescrição, são medicamentos que o paciente precisa passar por uma avaliação. Então, eles são isentos de prescrição, mas não são isentos de orientação. O paciente precisa receber uma orientação se ele pode usar aquele medicamento e se o problema de saúde que ele está apresentando é um problema que realmente ele não inspira cuidado maior. Perfeito. E em que momento, doutor, deveria acontecer essa intervenção do farmacêutico? Porque muitas pessoas chegam na farmácia já sabendo o que querem, né? Falando, ah, eu quero tal remédio. E aí, nesse momento, ele não tem a receita. Digamos, um remédio para gripe, que é liberado, né? Ele vai pedir um remédio para gripe, já sabe até o nome do remédio que ele quer. Nesse momento é que tem que haver a intervenção do farmacêutico para orientar? Sim. Então, eu tenho dado aula para os farmacêuticos, né? Então, o que eu digo para os farmacêuticos? O paciente chegou na farmácia sem receita na mão, pedindo medicamento, o farmacêutico deve intervir. Ou quando não é o farmacêutico que está fazendo o atendimento, ele deve saber a hora de chamar o farmacêutico, quando que precisa da atenção do farmacêutico. Da mesma forma que o farmacêutico tem momentos que ele vai encaminhar esse paciente ao médico, o atendente da farmácia que não é farmacêutico vai ter que saber a hora de encaminhar esse paciente ao farmacêutico. Então, em princípio, todo paciente chega na farmácia sem a receita, a gente tem que fazer a intervenção. E a intervenção deve ser no sentido, esse paciente, ele precisa ir ao médico? Esse transtorno que ele está apresentando, a gente pode considerar um transtorno menor? Esse medicamento que eu estou indicando para ele, quero indicar para ele, ou que ele está me pedindo, no caso da automedicação, esse medicamento que ele está me pedindo, eu posso dispensar esse medicamento sem a receita médica? Então, essa intervenção, sempre, o paciente chega na farmácia sem receita, está pedindo o medicamento, ou está pedindo para eu indicar o medicamento para ele? Sempre eu tenho que ter bastante critério, porque provavelmente o único profissional de saúde que vai estar tendo contato com esse paciente é o farmacêutico. Então, é a chance, a oportunidade, que esse profissional de saúde, farmacêutico, tem de fazer um encaminhamento melhor para esse paciente, ajudar ele a tomar a decisão correta. Então, e essa decisão qual é? É deixar o paciente sair com o medicamento que ele pediu, indicar outro medicamento que está mais adequado para ele, encaminhar esse paciente a outro profissional, que normalmente é o médico, né? Geralmente é o médico. Tá certo, doutor. E tem algum medicamento que é mais procurado sem a receita, que geralmente as pessoas vão na farmácia comprar? Sim, sim. Os medicamentos para dores, né? Os anti-inflamatórios são os medicamentos que são muito usados, né? O medicamento que é campeão em venda no Brasil é o Dorflex. Sim. Então, as pessoas normalmente chegam na farmácia e pedem por uma dor muscular, uma dor na coluna, uma dor nas costas, uma dor no braço, né? Então, e assim, na classe dos anti-inflamatórios, daí tem o ácido acetil salicílico, paracetamol, tem vários medicamentos que são usados, que não exigem prescrição médica. E também tem alguns medicamentos que, apesar de exigirem, de ser exigida prescrição médica, na maioria das farmácias no Brasil são vendidos mesmo sem a receita, né? Então, também o paciente deve estar observando isso. Se o medicamento vem com a tarja de venda sobre prescrição médica, ele deve avaliar se aquele medicamento está indicado para ele, se ele pode usar sem ter ido ao médico. Entendi. E se ele fizer a ingestão desse medicamento sem a prescrição médica e não for para aquele problema, que tipo de problema pode ter esse paciente? Então, tem dois problemas básicos aí que podem aparecer, dois tipos de problemas, né? Os problemas que a gente chama de efetividade e de segurança. De efetividade, o paciente tomou um anti-inflamatório para dor, né? Mas esse medicamento não vai ser efetivo porque ele está tomando um, por exemplo, um medicamento para dor muscular, para um anti-inflamatório normal e o que ele precisa é um medicamento para uma dor renal, né? Contém um anti-espasmódico junto. Então, o efeito é diferente. Então, de vez de tomar um Dorflex, que eu falei antes, né? Ele deveria tomar um Buscopan, por exemplo. Então, ele não vai ter a efetividade que ele deveria ter. E de segurança é no sentido de que, quando o paciente está tomando, toma um medicamento, ele vai apresentar um problema de saúde por causa do medicamento. Então, os medicamentos, eles são bons, a gente usa porque a gente tem um objetivo, busca um resultado positivo com o uso dele, mas todo medicamento, ele tem risco. Então, ele pode causar um mal para essa pessoa. Além disso, ainda tem o problema desse medicamento mal utilizado poder estar mascarando um sintoma, mascarando um problema. Então, no caso do antipirético, eu já falei antes, a pessoa toma o antipirético achando que baixando a febre acabou a doença dela. Não acabou. Só tirou um sinal, que estava avisando, o paciente está doente, o paciente está com algum problema de saúde, precisa tratar essa doença. Quando deu o antipirético, não tratou nada, só diminuiu a febre. Diminuiu até a resposta do organismo a responder àquele vírus, àquela bactéria que estava causando a infecção. Exato. Então, além de não ajudar, ainda piora o quadro. Então, não é que a gente não deva tomar o antipirético, mas pode até usar o antipirético, desde que saiba que não está tratando o que causou a doença, não está indo na causa da doença, e sim só tirando um sintoma. Perfeito. A gente vai continuar conversando então, doutor. Vou chamar um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho